Música Olha meus amigos, agora vamos falar de eleições. A segurança começa a mobilização em torno do dia das eleições municipais no segundo turno. A polícia militar garante que todo o efetivo estará nas ruas no próximo domingo para garantir a tranquilidade do pleito e a segurança do eleitor. Repórter Marilson Maia. Exatamente, para sabermos como irá funcionar as estratégias de segurança no próximo dia 28, domingo, no segundo turno das eleições municipais, que só acontecerá aqui na capital acriana, nós procuramos o Comando de Policiamento Operacional 1, o conhecido CPO da Polícia Militar, que funciona aqui no bairro Floresta. Mas quem irá nos falar com mais segurança e clareza é o Tenente Coronel Mário César, que é o comandante do Comando de Policiamento Operacional, o CPO 1, que funciona aqui na capital. Coronel, a gente percebe então que a expectativa é realmente que seja ainda melhor que o primeiro turno, uma vez que foi tranquilo. Sim, agora só serão a prefeito, né? O número de candidatos diminuiu consideravelmente. O trabalho da Polícia Militar já começa no sábado, apoiando as equipes do TRE e fazendo patrulhamento nos locais onde estão sendo instaladas as urnas para votarem. No domingo nós estaremos entrando nos locais de votação com policiamento ostensivo. Teremos também policiamento na Arena da Floresta, onde a população se reúne para acompanhar a apuração. E haverá um reforço no domingo, porque o efetivo que foi disponibilizado para o interior agora não será necessário. Então nós iremos utilizá-los aqui na capital. Coronel, quantas e quais os tipos de ocorrências que foram registradas no primeiro turno pela Polícia Militar? As ocorrências mais comuns ainda é boca diurna. Tivemos em torno de 14 ocorrências registradas. São encaminhados à Polícia Federal. A gente pede colaboração dos eleitores na situação de evitar as aglomerações, né? Para procurar termos um pleito tranquilo, transparente e de acordo com o que dita a legislação eleitoral. Mário Somaya, para o Gazeta Alerta. Muito bem. Eu não sei os senhores aí do outro lado. Agora eu estou de saco cheio de ouvir falar de eleição, viu? Democracia é uma coisa. Agora, o baixo nível em que se disputam as eleições é outra coisa. Então isso, às vezes, faz a gente perder a paciência, ficar um pouco cansado de tudo que vai para debaixo do tapete. Legenda Adriana Zanotto